Ouçam o que disse Jesus ao Santo Profeta e Papa Pedro II de Santa Catarina, Brasil. Nada se consegue sem ter esforço. 24 de junho do ano 2001 Quando não souberes a quem te dirigires, me procures. Quando não encontrares uma saída, estarei sempre pronto para te ajudar. Se tua cruz for pesada demais, eu te ajudarei a carregá-la. Quando te faltar carinho, eu o te darei sem nada te exigir. Quando a tristeza vier a te deixar cabisbaixo, eu poderei levantar a tua cabeça e te fazer feliz. Quando tudo vier a se desmoronar no teu trabalho, que grites por mim. Sim, digas assim, Jesus amado, meu Salvador, quero fazer tudo o que posso para agradar o Senhor e a Nossa Senhora, mas falta-me ânimo. Nesta hora, derramarei meu bálsamo sobre ti e jamais me dirás, estou fraco. Toda pessoa que não consegue mais levantar o seu ânimo, que procure-me, pois eu sou o bálsamo que faz tudo produzir, se alegrar, sorrir, unir, amar, viver, cantar e perdoar. Que tal minha receita? Gostaste? Se gostaste, nada te cobrarei pela consulta. É grátis. Só te peço. Não me deixes chorando. Não de tristeza, e sim por te perder. Se fizeres o que te pedi, jamais te perderei. Pelo acúmulo de pecados na alma de uma pessoa, nenhuma doença é tão grave como esta, o desânimo da vida. Para os homens estudados, esses dizem que é depressão. Mas eu vos digo, se todos os dias não vieres a limpar a tua casa, crescerá a sujeira, as teias de aranha, o mofo por todos os lados, e o mau cheiro aumentará. Assim é com a alma. Para que serve uma boa confissão? É para dar início à limpeza. E quem tu achas que vai te ajudar? Só eu, Jesus. Mas depois de receberes o meu santo corpo na Santa Missa. A Missa é um banho espiritual completo. E neste momento, passa a morar dentro de ti o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Marta não me pediu para ajudá-la na limpeza em sua alma. Com Maria, já foi ao contrário. Primeiro me ouviu. Depois, então, cuidou dos seus afazeres. Qual é a maior oração do dia? É fazer como este meu pequeno instrumento faz ao se levantar. Onde diante de mim, de joelhos, diz todos os dias. Bom dia, Jesus. Bom dia, Mãe querida. Bom dia, São José. Bom dia, todos os anjos e todos os santos. Depois de cumprimentar a todos, então começa a fazer as suas orações. Este é o mais puro amor que um filho ou uma filha pode me dar. Gosto tanto que me cumprimentes. Talvez tu não me cumprimentes por não me veres. Mas olha a natureza. Ela está viva. Sou eu que estou em toda parte. E quem tu achas que está dentro dos teus olhos, nestes pontinhos tão pequenos, sou eu. Se não fosse, nada enxergarias. E elas se chamam de meninas dos olhos. Quando a luz veio ao mundo, veio por uma menina, a mais perfeita. Maria, a minha doce e imaculada conceição. Que através de seu santo corpo me tornei um homem. Porque antes eu era só espírito. Jesus.